Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha no amanhã Que mistério cê tem Eu arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês É menos de um mês Te amo eu não sei Te amo eu não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau.